RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar as funções compostas e vamos aprender a identificá-las. E claro, se você não tem nenhuma noção desse conteúdo, eu sugiro que você dê uma olhada nos vídeos de álgebra da Kim Academy, e lá tem muitas aulas a respeito disso. E claro, estou revisando esse conteúdo porque é algo que utilizamos bastante no cálculo, principalmente quando falamos de regra da cadeia. Ok, então vamos revisar o que é uma função composta. Digamos que eu tenha aqui uma função f igual a 1 mais x e uma função g que é igual ao cosseno de x. Qual seria a função f ? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Ok, vamos lá. Uma maneira de pensar nisso é que agora a entrada de f não é mais x, e sim g . Portanto, onde estiver o x, nós vamos colocar a função g . Portanto, f é igual a 1 mais g , sendo que g é igual a cosseno de x. Com isso, no lugar de g , nós podemos colocar cosseno de x. E uma maneira de entender isso é que eu estou colocando no lugar do x a função g. Então, x vai para a função g, o que produz g , e que você pega e coloca dentro da função f, ou seja, a saída de g , nós colocamos na função f, e o resultado disso vai ser f . E com isso entendido, vamos ver se conseguimos expressar alguma função como a composição de outras duas funções. Vamos dizer, então, que eu tenho aqui uma função g que é igual ao cosseno de seno de x mais 1. E eu quero que vocês saibam que existem diferentes maneiras de escrever uma mesma função como a composição de outras. E sabendo disso, eu sugiro que você pause o vídeo e tente escrever essa função como a composição de outras duas. Vamos lá, então. A melhor maneira de identificar composições de funções é começar olhando para as funções interiores. E se você perceber, nós temos essa função seno de x aqui, que eu vou chamar de u , porque eu já tenho f aqui, né? Com isso, essa função g é cosseno de u mais 1. Basicamente, o que nós temos aqui é uma função que eu vou chamar de v , que é igual a cosseno de x mais 1. E essa função g é a composição entre essa função v e essa função u . Isso quer dizer que, no lugar do x, nós colocamos esse seno de x que é a função u . E se nós escrevermos isso aqui, nós vamos ter v de u , ou seja, a função v composta da função u , e que é igual a cosseno de x mais 1, sendo que o x, nesse caso, vai ser a função u , que é igual a seno de x. Deixa eu escrever isso aqui. u de x é igual a seno de x. Portanto, no lugar desse x, eu coloco seno de x. Ou seja, é exatamente o que tínhamos aqui. Então, essa função g é uma composição da função v e da função u . Você pode reescrever essa função g até mesmo como uma composição de três funções. Por exemplo, vamos dizer que a função w seja igual a x mais 1. e se quisermos descobrir w , isso vai ser igual a x mais 1. Então, mais 1 e u aqui. E quem vai entrar no lugar do x? A função u . E quem é u ? É seno de x. Portanto, w é igual a seno de x mais 1. Mas eu ainda posso colocar uma função h aqui, que é igual ao cosseno de x. E com isso, eu posso escrever g como uma composição entre essas três funções. ou seja, g vai ser a mesma coisa que h , que pegar a função w e substituir aqui no lugar desse x. Então, vamos ter cosseno de w . E quem é w ? É seno de x mais 1. Portanto, eu posso colocar aqui dentro seno de x mais 1. Ou seja, nós reescrevemos g como a composição dessas três funções. Então, esse h de w de u é igual a g . E o ponto principal dessa aula é a importância de reconhecer funções compostas. Ou seja, você pode reescrever uma mesma função de diferentes maneiras. E é importante também saber que nem tudo é composição de funções. Por exemplo, deixa eu descer aqui e colocar uma função f igual a cosseno de x vezes o seno de x. Esse é o caso que é muito difícil expressar a função como composição de funções. É mais fácil representá-la como produto de duas funções. Por exemplo, eu posso chamar esse cosseno de x de uma função u de x e o seno de x de v de x. E com isso, reescrever f de x como u de x vezes v de x. Ou seja, um produto de duas funções. O que podemos fazer é uma composição entre essas duas funções. Por exemplo, nós podemos escrever u composta de v de x. E qual é a função u de x? É cosseno de x. Então, vamos ficar com cosseno de alguma coisa, que nesse caso é a função v de x, que é seno de x. Então, cosseno de seno de x. Ou seja, nós escrevemos uma composição entre essas duas funções, que nesse caso foi u composta de v. Mas, se você quisesse, você também poderia escrever o contrário. Ou seja, v composta de u. Mas, de qualquer jeito, você não consegue escrever essa função f como uma função composta entre u de x e v de x. Portanto, é importante você aprender a reconhecer quando tem uma função composta ou quando tem um produto de funções. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!